Presidente, caros deputados, o que me traz hoje aqui, e eu já conversei em particular com o líder do governo, é que nos corredores corre a notícia de que os colégios cívico-militares terão pelo menos 50% dos seus colégios desativados por não terem conseguido um número mínimo de policiais para fazerem parte dos colégios. Algumas cidades que teriam dois não terão nenhum, outras que tinham dois ficarão com um, mas como eu conversava com o líder do governo, eu ainda não tenho as informações necessárias para saber se isso procede ou não. Alguns dizem que é uma decisão administrativa, outros dizem que é uma decisão judicial, e há quem diga que é só falta de planejamento por parte da Secretaria de Educação em um programa que não atraiu os nossos policiais. O deputado Rússi ficou de confirmar o que está acontecendo, ele disse que há uma possível adequação ao edital mais à frente e estaremos acompanhando, porque, querendo ou não, aqueles policiais que fizeram a inscrição e que estão hoje nos colégios cívicos-militares precisam saber se esses colégios permanecerão ou não. Era isso, senhor presidente, infelizmente tive que pegar o tempo das lideranças por não haver mais inscrição no pequeno expediente. Serei breve, então, e aguardo uma resposta conforme o deputado Rússi nos garantiu que deve chegar hoje ou amanhã ainda. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado, senhor presidente.